Não tem problema. Professora, qual é a página? Bom dia, bom dia. Iniciamos aí mais uma semana, temos uma aulinha hoje. Conforme combinado, nós vamos utilizar o livro, o módulo 1. Vamos revisar o conteúdo Conjuntos Numéricos, que nós falamos durante a semana passada. Então, aí, ó, na página 130. Quem ainda não tem o livro, vai colocar no caderno, em aula, dia 1º de março, exercício página 130, tá? Aí, como eu vou compartilhar na tela para vocês, vocês vão poder ir fazendo e colocando a resposta somente no caderno. Quando chegar o livro, aí vocês passam ali, tá bom? Então, não é para ficar sem fazer. Só um minutinho. Vou compartilhar aqui para vocês. Quem não tem o livro ainda, vai colocar no caderno, dia 1º de março. Página 130. Nós vamos aqui relembrar tudo o que nós estudamos. Deixa eu só botar aqui a configuração, uma página só, a exibição também. E nós vamos relembrar tudo aí que nós estudamos na semana passada. Vocês já têm o resumo de Conjuntos Numéricos no caderno, né? Então, nós vamos falar novamente de novo, utilizando aí o livro. Conjuntos. No Brasil, o Ministério do Meio Ambiente divulgou em 2016, no livro Vermelho da Fauna Brasileira, Ameaçada de Extinção, uma lista com 1.173 animais em risco de extinção, com dados coletados até 2014. Veja algumas espécies dessa lista. Aí nós temos aí o macaco prego, o lobo guará, o boto cor-de-rosa, o piracanjuba, o peixe-boi da Amazônia, o papagaio da serra e o gavião real. Vamos organizar os animais apresentados em dois grupos, dois ovíparos e dois vivíparos. Para quem esqueceu, né? Vamos lá em ciências. O ovíparo é o animal cujo o embrião se desenvolve dentro de ovo e permanece fora do corpo do animal até o nascimento. Vivíparo, animal cujo o embrião se desenvolve dentro do corpo do animal até o nascimento. Nesse caso, vamos dizer que foram dois conjuntos, o conjunto dos ovíparos e o conjunto dos vivíparos. Podemos também formar conjuntos dos animais que vivem em ambientes terrestres e animais que vivem em ambientes aquáticos. Por enquanto, nós estamos revisando a representação de um conjunto. O tema aqui são os animais em extinção e com esse tema, nós já vamos formando vários conjuntos com eles. Vamos lá, próxima página. Cada item de um conjunto é chamado de elemento. De maneira geral, representamos o conjunto por letras maiúsculas. O nome do conjunto, se for conjunto A, conjunto B, conjunto X, conjunto Y, nós vamos sempre representar com letras maiúsculas. E seus elementos estão dispostos entre chaves. Então, nós temos ali, exemplo, conjunto dos estados da região sul do Brasil. Aí nós vamos chamar de conjunto E, igual, dentre as chaves ali, dentro do conjunto estão o nome dos estados. Segundo exemplo, conjunto dos planetas do sistema solar. Vamos chamar o conjunto de P. O nome do conjunto, a letra que vai representar o conjunto, você pode escolher qualquer uma. Lembrando que, nesse caso, a representação está entre chaves. Aí tem conjunto de letras do alfabeto. Outra maneira de representar conjuntos é por meio de uma figura denominada diagrama de Venn. Nós falamos também sobre isso semana passada. Aquele último, aquela figura que vocês copiaram por último no caderno, onde tinha conjunto do natural, inteiro, racional, irracional e dos reais, que era aquele conjunto grandão. Aquela representação nós chamamos de diagrama de Venn. O conjunto, ele pode ser representado entre chaves ou pelo diagrama. Vamos ver aqui o exemplo de diagrama, está vendo? Conjunto A, conjunto dos números naturais divisores de 12. Aí ele está aqui, representado entre chaves e representado também no diagrama. Aqui é no diagrama, está vendo? Conjunto B, conjunto dos números naturais ímpares menores do que 13. Representação em diagrama também. O conjunto C, maiores que zero, menores que 5. 5, também está sendo aí representado pelo diagrama. Aqui é a representação entre chaves. E toda vez que tiver aí esse círculo, é representação em diagramas. Ok? Quando um elemento compõe certo conjunto, dizemos que esse elemento pertence ao conjunto. Falamos sobre isso semana passada, os símbolos, né? Pertence ou não pertence, está contido ou não está contido. Quando a gente vai analisar um elemento para um conjunto, nós utilizamos pertence ou não pertence. Olha o símbolozinho aqui, ó. Quando a gente vai analisar o elemento para o conjunto. Quando aquele elemento não pertence ao conjunto, nós vamos utilizar esse ezinho aqui, ó. De não pertence. Bom dia. Já fizemos atividade na semana passada no livro, referente a isso. Outros símbolos também que nós vimos, foi o símbolo do contém. Não está contido ou está contido. Que aí é quando a gente analisa de conjunto para conjunto. Nós temos esse diagrama de Vem aqui, está vendo? Nós temos o conjunto A, B e C. Nós podemos dizer que o conjunto C está contido no conjunto A, de acordo com essa imagem? Sim. Todos os elementos do conjunto C estão dentro do conjunto A. Bom dia para quem chegou agora. Estamos na página 131. É isso? Só abrir o livro aí. Quem não tem o livro, vai acompanhando pela tela. Pega o caderno, que na hora da atividade, vocês vão responder no caderno. Prosseguindo. Gustavo, pega para mim no meu armário a minha garrafinha, por favor. E traz lá. Não é para trazer vazia, não. Vamos lá. Então, outra pergunta. O conjunto C está contido no conjunto B? Sim ou não? Não. Por quê? Para o conjunto B, vou colocar aqui de azul. para o conjunto B. Nós temos aqui o conjunto B. Ficou perfeito, não, mas... E temos aqui o conjunto C. Para o conjunto C estar contido no conjunto B, todos os seus elementos precisam estar dentro do conjunto B, que não é o caso. No caso do conjunto C, apenas dois elementos estão dentro do conjunto B. Então, nós não podemos dizer que o C está contido no B. Para um conjunto estar contido em outro, todos os elementos do primeiro conjunto devem estar no segundo conjunto. Ah, professora, mas faltou um elemento só. Não pode. Todos os elementos do primeiro conjunto devem estar dentro do segundo conjunto. Ok? De novo, o que é que nós estamos falando? Sobre conjuntos e representações. Duas maneiras de representar. Ou por chaves, ou pelo diagrama de VEM, que é o que nós estamos vendo na imagem. Símbolos que nós falamos na semana passada. Pertence ou não pertence? Quando a gente analisa elemento e conjunto. Quando a gente for analisar dois conjuntos... Obrigada. Nós vamos analisar, utilizar o símbolo contido ou não contido. Temos exemplo aqui, ó. Conjunto C está contido no A. E o conjunto C não está contido no B. Ok? É assim que a gente representa. Só um minutinho que temos os colegas chegando. Bom dia, bom dia. Para quem chegou agora. Estamos no módulo 1, na página 131. Só um minutinho. Módulo 1, página 131. Ok? Outros símbolos que também utilizamos, que vimos na semana passada, né, Ana Clara? É o... União e interseção. A representação, o símbolo que representa a união, parece com a letrinha U. E o símbolo que representa a interseção, é como se fosse o U de cabeça para baixo. Aí nós falamos, a união dos conjuntos, é quando eu pego todos os elementos, todos os elementos de um e de outro, e escrevo em um conjunto só. Então, se eu quiser unir todos os elementos de A e de B, eu escrevo em um conjunto só. Interseção é o conjunto dos elementos iguais, dos elementos em comum. Nessa figura, quais são os elementos que estão no conjunto A e no B ao mesmo tempo? De acordo com essa figura, a interseção, ela sempre fica aqui no meio, ó. Então, eu tenho aí um e três, ok? Um e três. É a interseção. Esse símbolozinho representa a interseção. interseção é o conjunto que possui os elementos em comum, que tem no A e também tem no B. Professora, sempre vai ter elemento comum? Não. Se não tivesse o elemento aqui igual, nós colocaríamos o conjunto vazio, tá? Agora, de acordo com as atividades, ah, esse aqui vem com a resposta, né? Vê aí, para mim, é a página 132 que começa a atividade? Porque o meu livro está com a numeração diferente. Oi? Não, não. Quem está com o caderno, vai só colocar em aula. Só um minutinho que eu vou abrir aqui no meu. A atividade está na página 133, né? Nós temos aí... Vou só tapar, porque como eu estou com a senha de tio Gilbert, tem as respostas no livro, mas já estou baixando aqui o livro do nono ano igual o de vocês, sem a resposta. Pode. Então, olha só, no número 1, nós temos... Bom dia, tia Deise, tudo bom? No número 1, nós temos vários elementos aí, né? Sobre a mesa. Temos agenda, régua, escola, material escolar, correto? Então, eu quero que vocês criem qual é a característica comum aos elementos. Crie conjuntos com esses elementos. Exemplo, conjunto de réguas. Aí você vai botar transferidor, esquadro. Você vai criar o conjunto de acordo com os elementos que estão na imagem. Outro exemplo de conjunto que vocês podem criar. Conjunto dos objetos para escrever. Aí abre as chaves. Quais são os objetos na imagem que a gente utiliza para escrever? Lapiseira, lápis e caneta. vou colocar aqui, deixa eu ver aqui. A professora separou o esquadro, a régua e o transferidor formando um conjunto com esses objetos. Qual a característica é comum aos elementos? A gente pode dizer que é o conjunto dos instrumentos de medida, né? Se a gente formar um conjunto com régua, esquadro e transferidor, nós podemos chamar esse conjunto de instrumentos de medida. A régua, o esquadro e o transferidor está sempre medindo alguma coisa. Lucas? Lucas, quer ir lá fora beber água? Vamos lá, escreve aí para mim número 1, letra A. A página é 133. Minha numeração é diferente? Vou botar aqui do lado, tá? Para quem está copiando no caderno. Página 133. Aí vai botar número 1, letra A. Bom dia, Lucas. Quer beber água? Lavar o rosto? pega aí o caderninho, ó, você está com o livro ou com o caderno? Pega aí, bota em aula, 1º de março, página 133. número 1, letra A. escreve, conjuntos dos instrumentos de medida. Oi? 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 Estamos aguardando. Oi? 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 Todo mundo já copiou o número 1, letra A. Vamos à letra B. Componha outros conjuntos com algum dos objetos apresentados. Indique as características comuns aos elementos desse conjunto. Então, nós temos aqui o que eu já tinha falado, né? É, conjunto dos objetos de metal, aí seria, quais são os objetos aí sobre a mesa? Deixa eu diminuir aqui para que vocês possam ver. Tesoura, moeda e o clipe. Tem, podemos formar conjuntos dos objetos de papel, que é um conjunto unitário, que é a agenda ou caderno, eu acredito que isso seja uma agenda. Conjunto dos objetos de plástico, que a gente pode colocar dentro dele aí, o tubo de cola, esquadro, régua, transferidor, caneta, lapiseira, a tesoura, porque o cabinho é de plástico. Conjunto dos objetos utilizados para escrever, lápis, caneta e lapiseira. Então, vamos escrever apenas dois, tá bom, tá? Escreve aqui para mim, é, conjunto dos objetos em metal, tesoura, moeda e clipe, e escreve também conjunto dos objetos utilizados para escrever, que é a caneta, lápis e lapiseira. Ok? É, nós estamos montando um conjunto de acordo com a imagem. Estamos ainda representando um conjunto entre as chaves. Só um minutinho, vai copiando aí, três minutinhos para copiar. Então, vamos pegar um negócio de gelo, para ver se ele consegue tirar as minhas coxas para mim. Vai copiando aí, tá? Tá? Bora. Bora. Tchau. Tá dando pra ver direitinho? Sim. Voltei, gente. É só pra resolver ali o negócio do livro. Então, olha só. Alguém aí em casa tem alguma dúvida em relação a essa representação de conjuntos? Na letra A, a professora colocou os elementos esquadro, régua e transferidor e perguntou qual é o nome do conjunto que nós podemos formar. Aí eu coloquei ali, conjunto dos instrumentos de medida. Na letra B, pediu pra gente criar conjuntos de acordo aí com esses objetos. Então, nós colocamos conjunto dos objetos de metal que são tesoura, moeda e o clipe e também conjunto dos objetos utilizados para escrever que é caneta, lápis e lapiseira. Não, é só porque esse tá com a resposta, o seu login. Não, ano passado não era assim, não. Pode contar no seu que a gente vai entrar. Aparecer a lavoura ou não? Não. Não? Não. Só até o oitavo. Porque lembra, no passado, quando a gente abria com aquele login do Aragão, eu colocava um resposta, porque eu estava no resposta que não dá o tempo para eles fazerem e para a gente corrigir. Tem um acesso aqui, só tem uma nova opção. Ah, não sei. Ah, eu não sei. Bota aqui, Bani. É, porque lembra que eu botava resposta, digitava. Será que é aqui, ó? Vê só. Hum, acho que é isso. Aqui, um. Não, um. Vê só. É esse aí que a gente tem que entrar. Já vou botar a resposta. Deixa eu botar a página aqui, bota aqui, ó. Eu acho que é 40. Eu acho que ele não vai igual, não. Vai igual. Ai. Tá bom. Melhor. Não vai mais. Só vai até o oitavo. Hã? Não, normal. Tudo minúsculo. Trans, underline, prof. Eu botei minúsculo, né, prof. Espera aí, gente. Só um minutinho, porque agora o tio Gilberto conseguiu colocar para mim sem a resposta, porque aí fica melhor para a gente poder raciocinar e corrigir. Então, vamos retornar aqui, na página 133. Na letra A e a B, nós já tínhamos feito do número 1. Alguém que não tenha copiado a letra B do número 1? Todo mundo copiou? Pessoal de casa aí, todo mundo copiou? Alguma dúvida, alguma pergunta em relação à representação dos conjuntos? Ok, vamos lá. Gente, na número 2, nós temos aí um probleminha. Preste bem atenção que na nossa avaliação vai ter bastantes probleminhas para que vocês possam representar no diagrama de VEM. Vai ter probleminhas que já vai vir pronto o diagrama de VEM para você analisar e responder. Tá? Mas lógico que nós vamos estar treinando até lá, né? Em uma pesquisa realizada com os sócios de um clube, para verificar os esportes praticados por eles, foram obtidos os seguintes resultados. Então, toda tabela, né? Ela tem que ter o título e ali as informações. Então, nós temos os esportes, apenas vôlei, apenas futsal, vôlei e futsal. 20 sócios praticam apenas vôlei. 40 sócios praticam apenas futsal. E 80 sócios praticam vôleibol e futsal. Praticam os dois. Tá? Na letra A, nós vamos construir o diagrama de VEM que representa esses dados. Quais são os dois esportes falados aqui? Vôlei e futsal, correto? Então, eu vou colocar aqui, ó. Vôlei e futsal. Coloca aí para mim, número dois, letra A, é essa figura. Quem está com o caderno, coloca para mim, número dois, letra A, é essa figura. V representa os sócios que praticam vôlei. E F, os sócios que praticam futsal. Ok? Vamos lá. Então, agora, nós vamos ter que colocar as quantidades dentro dessa informação. Lembra que nós falamos ainda agora que a interseção dos conjuntos sempre vai estar aqui no meio, ó. Sempre vai estar aqui. Esse espaçozinho representa os sócios que fazem futebol e vôlei, tá? Que praticam. Então, vamos lá. São 80 sócios que praticam os dois esportes. que praticam apenas vôlei, 20. Que praticam apenas futsal, 40. Presta atenção, pessoal que está aqui presencial, vira para frente. Pessoal que está em casa. Na letra A, nós estamos representando essa tabela em um diagrama de Venn. Então, nós fizemos o conjunto de vôlei e o de futsal. Ali no meio, onde está em azul, é representado a interseção. São os sócios que praticam os dois. Então, são 80 sócios, de acordo com a tabela. Do nosso lado esquerdo, são 20 que fazem apenas vôlei. Do nosso lado direito, 40 que fazem apenas futsal. De acordo com isso, vamos responder as perguntas. Quantos sócios participaram dessa pesquisa? Então, 20 mais 80, mais 40. Então, tivemos um total de 140 sócios. Ok? Só somar todas as pessoas que responderam aí à entrevista. Participaram da pesquisa. Quantos sócios praticam vôlei no total? No total. Para a gente saber quanto que pratica vôlei no total, eu vou somar os números que estão dentro do diagrama do vôlei. 20 mais 80, igual a 100. 100 sócios praticam vôlei. E quantos praticam futsal? Eu vou somar todos os números que estão dentro do diagrama do futsal. Que nesse caso é 80 mais 40, 120. Está vendo a diferença entre a pergunta? Quantos praticam apenas vôleibol? Vôleibol, 20. Quantos praticam vôleibol? Eu tenho que somar o que pratica somente vôlei, mais o que pratica o vôlei e o futebol. Ok? Então, nessa parte do conjunto, de responder as perguntas, requer bastante interpretação. Então, na letra C, 20 mais 80, somei tudo o que estava dentro do diagrama do vôleibol. E depois eu somei tudo o que estava dentro do diagrama do futsal. Fala. Ótimo. Vamos lá. Dois minutinhos para copiar. Alguém presencial tem alguma pergunta? Alguém aqui de casa tem alguma pergunta? Não. Ok. Um minutinho aí para terminar de copiar. Estão entendendo a representação do diagrama de Venn? Como que a gente responde as perguntas? Como que a gente analisa aí esses dados? Podemos passar para a 134? Pessoal de casa, podemos passar para a 134? Ok. Luiz já copiou? Lucas? João já copiou? Pedro copiou? Olha só, na número 3 aqui. Deixa eu aumentar para quem está em casa. Olha só. Vamos lá. Nós temos aí, gente, representações de conjunto. A, B, C, D e E. Nós vamos ter que escrever os elementos para cada conjunto indicado. Então, no número 3, letra A. Nós vamos escrever todos os elementos que aparecem no conjunto A. Fala aí para mim, quais são os elementos do conjunto A. Nós estamos visualizando aí nesse diagrama amarelo. Vamos colocar sempre na ordem crescente, do menor para o maior. Quais são os elementos do conjunto A que está aí em amarelo? 5, 10, aliás, 8, né? 10, 11 e 20. São os elementos do conjunto A. Agora eu vou aguardar 4 minutinhos para que vocês coloquem para mim os elementos do conjunto B, D e E. Ah, é. Faltou minutos. Professor. A gente terminou 8h20 hoje. Então, olha só. Vou deixar esse número 3 e o número 4 para casa. Anota aí para mim. Quem não tem o livro, eu vou dar um tempinho para poder tirar o print, tá? Professor. Oi. Só o 3 e o 4? Somente o 3 e o 4. O restante nós vamos fazer na próxima aula. Para casa, número 3. Tira o print aí, quem não tem o livro, para poder responder no caderno de acordo com a imagem. Espero ela voltar. Quem não tem o livro aqui presencial, pode aí tirar foto para poder responder. Posso colocar o número 4 aqui para tirar o print, quem não tem o livro? Luiz, tira aí e manda no grupo, por favor. Bora, Luiz. Melhor tirar deitado, não? Número 3 para casa. E agora aqui, ó, número 4. Não precisa copiar a pergunta. Só a resposta. Número 4, letra A e B. C e D também, né? Só um minutinho. Que eu vou diminuir para poder tirar o print. Quem não tem livro? Espera aí. Quem não tem livro, tira o print aí do número 4. Letra A, B, C e D. Para que vocês façam sozinhos, tá? Na próxima aula, nós vamos corrigir. E fazer o restante. Ok? Posso finalizar. O pessoal que não tem livro já tirou print da tela para responder no caderno. Beijinhos. Até a próxima. Pessoal que não tem livro aqui presencial, Luiz tirou a foto do número 3 e 4, vai colocar no grupo, para que vocês possam responder no caderno. Beijinhos. Até a próxima aula. Beijinhos. 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 Beijinhos.